Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Vai ser batalha da leste, o bagulho é buggy boy, o que vocês querem ver? Sanker! Vai ser batalha da leste, vai ser o que vocês querem ver? Sanker! Aham, aham, satisfação, satisfação E mais em 3, 2, 1, virado Deu uma gaguejada na hora de puxar o grito Independente sabe que eu administro Camisa de dólar, calma aí meu aliado Eu não sou dólar, mas o passe tá valorizado e eu acabo Com esse mano que é fraco e eu desabo Teu telhado que é de vida independente Comigo hoje tu não vai dar pitado E a batalha só te ganha fim, é argumentativo Argumentativa, nós cativa nessa improvisada É do baile no freestyle, tô no baile e te matei Cê tá com o pé gelado, mano, é lança, perfume Como de costume, com o botão número elevado Tô chegando, você se fodeu, é o irmão do Samuel, daí os caras chamam eu Cheguei nessa batalha, mano, rimando igual um Deus Cê se fodeu, só se fodeu, agora mais foda, sou mais dois É o irmão do Samuel, mais que palhaçada Os caras chamam tu e tu veio cheio de decorada Vou fazendo a rima que é profunda Pegar teu papelzinho de decorado e vai e passa tua bunda Mas a batalha não é de localidade É de quem pega o Mike Mano e faz rima de verdade Independente, sabe que eu tô escrevendo Todas que eu tô te atacando, o cara não tá respondendo Cala a banca na proposta, como que eu não tô respondendo? Eu tô desenvolvendo, isso daqui foi uma resposta Entendeu? Meu filho, bagulho é louco, tu style é frio Porque o poderoso castigo tá aqui na minha frente Bagulho tá engraçado, é minha rima, é aderente Tu tá ligado, a rima já pertence Sai, sai satanás do corpo que não te pertence Sai, sai satanás, eu mando improvisada Vou fazer uma oração, se ele canta, ah, não rima nada Tô chegando na parada Levado improvisado, me falo, você tá ligado Que meu presente sempre é minha quebrada Joga a mão pro alto aí, dona Leste Naquela mesma vibe Opa! 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 Opa Boa! 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 Uh-huh, uh-huh. All right, Oshi, all right. 3, 2, 1, ira! Calma, calma, diabo! Tá mania? Acabando com o ano eu vou chegar aqui no tropeu? Aqui não tá o magraão, mas deixa a mono, é, Newell. Não é, Newell? Hã, 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 Hã! Confusão? Pergunta pro titim, irmão, se no céu tem pão? Vã! Cê tá ligado? Cê apanha, não solta impão E faz tempão que cê não me ganha. Cusão? Tô chegando aqui no caminho, Xamuel é do sul e na batalha cê tomando um cacete Mas que coisa louca, o parceiro não tira até o Xamuel da boca Tu tá ligado que tu é o incompetente Como o cacetinho tá tomando um cacete na frente Não impromete, você é filho de polícia Cê conhece, é cacetete Cusão, lefota e improvisada Vou mandando me levar a cada boca, meu verdadeiro Cê não rima nada Então manda, tá levada nesse verso Eu não sou filho de polícia, eu sou filho de vagabundo Talvez você é muito fraco, a cima é o regime Eu escolhi o rap mesmo no meio do crime É filho de vagabundo na improvisação Manda seu país trabalhar pra poder te pagar pensão Entendeu? Se ele é vagabundo, o problema não é meu Iê, iê, iê Vim, nós e três Três, dois, um Iê, iê, iê Caralho, mano Eu já fiz o teu velório A Batalhada Leste tá rolê aleatório Desculpa, mano Volta pro Playground Hoje não vai ter terceiro round É isso, né? Pode sim, vai sim Como não teve manifestações Pediram mais um round Vamos pra votação da forma que aconteceu, certo? Barulho pra um só com vontade Barulho pra quem gostou das imagens de... Não, Medina Barulho pra quem gostou das imagens de Medina É isso, meu irmão computado Diferentemente o barulho pra quem gostou das imagens de Dubani Para a próxima fase Muito barulho pra Medina Diretamente de Gerardo E aí Obrigado.